Rosa 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 O reino milagre encanta Rosa, cor do mar É miragem pura do meu olhar Rosa é dos ventos do mar Aos santos no seu rodar Rosa, flor bonita De várias cores Sem favores Lembras minha infância E meus amores Tenho já saudades Dos verdes campos Seus encantos Terra aberta ao céu Como o triste rão Pétala da cor do amor Será filho flor Rosa mal me quer Bem quer Será da mulher Vida de mulher é flor Como a sua vida cai Água do regato sai E ao mar Ela também vai Ela também vai Vida do amor é igual A mulher, como a de uma flor Rosa que partiu Não viu o seu novo amor Lá, 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 lá Pétala da cor do amor Será filho flor Lá, 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 lá Vida de mulher é flor como a sua vida cai. Água do regato sai e ao mar ela também vai. Vida do amor é igual a mulher como de uma flor. Rosa que partiu não vê o seu novo amor. Vida do amor 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 Vida do amor